Estamos aqui no aeroporto de Congonhas para mostrar uma importante obra do governo Bolsonaro. Aproveitamos o momento de crise para fazer uma intervenção importante na vista, na segurança. Estamos colocando a camada porosa de atrito. Isso vai aumentar a aderência das aeronaves, principalmente quando estiver chovendo, que ela vai facilitar o escoamento das águas, vai aumentar a percepção de segurança da operação para os profissionais da aviação e para os usuários. É uma obra fundamental e quero ressaltar a importância da equipe de engenharia da infra-aérea. Fez um trabalho sensacional ano passado no Santos Dumont, onde entregou uma obra semelhante em 28 dias com o aeroporto em operação e que está repetindo a dose aqui em Congonhas. O aeroporto está sendo remodelado para que os usuários tenham uma nova experiência, então logo o movimento aumente e a gente volte à situação de normalidade. Então o governo Bolsonaro está trabalhando na provisão da infraestrutura, está melhorando para garantir a segurança dos usuários do aeroporto de Congonhas, que é o importante equipamento do nosso Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto